Essa análise é fundamental não só para que os senhores, mas também para que o Ministério possa, a partir dela, estabelecer o seu planejamento e também definir a sua política pública para o setor. O Brasil, há dois anos, vivencia uma crise muito grande. Não preciso aqui falar, todos os senhores sentem isso na pele, na carne. Mas eu, como disse o Rafael, tenho absoluta certeza que todos nós juntos vamos ultrapassar essa crise. Eu acho que nós estamos em um ponto de inflexão, não só no setor portuário, que eu vou me referir agora, mas no contexto geral da economia. Eu acho que em nove meses de governo do presidente Michel Temer, nós já temos indicadores suficientes para mostrar que nós estamos no caminho certo. Nós temos uma inflação já dentro da meta, nós temos os juros que estão caindo. O Brasil, por força da queda do juros, vai apresentar uma maior oferta ao crédito. Isso, sem dúvida nenhuma, vai ser um estímulo importante à economia. Nós temos reformas importantes no Congresso em curso, já aprovamos a PEC do teto de gastos. Estamos enfrentando e vamos enfrentar com toda a força, com todo o empenho necessário, não só do executivo, mas do legislativo, as reformas da Previdência, a reforma trabalhista. Depois vamos pensar em uma reforma tributária, que eu acho que ela é fundamental para que a possa simplificar esse sistema que a gente tem no Brasil, que acaba encarecendo demais todos os custos da nossa produção. As empresas brasileiras, nesses nove meses, se valorizaram bastante em Bolsa, Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, só para citar essas três. Nós temos os preços das commodities em recuperação, em boa parte delas, o minério de ferro, o petróleo, os grãos. A confiança do empresariado e do consumidor já apresenta uma reação de melhora significativa. E o que é mais importante é que nós já temos dados concretos de que o nosso PIB volta a crescer. De forma ainda tímida, talvez em 2017, mas já volta a crescer. E isso aponta para um cenário de crescimento econômico. E para se enfrentar esse cenário de crescimento econômico, nós temos que nos preparar. E eu acho que essa apresentação da ANTAC hoje, que traz os números do setor para 2016, ela nos ajudará nesse desafio imenso, que é dotar os portos brasileiros, garantir que os portos brasileiros estejam preparados para essa retomada de crescimento. E, apesar daquilo que disse o Adalberto Okarsky, que essa apresentação de hoje, demonstrará que o setor foi também impactado por essa recessão, porque passamos. E aí, agregado à questão da seca que ocorreu no país, um prejuízo grande na safra de milho, mas os resultados que nós temos e os indicativos que nós temos é de indícios positivos de recuperação. E aqui eu queria citar alguns exemplos básicos. O primeiro é que a cabotagem de contêineres na rota sul-sudeste Manaus apresentou um crescimento significativo de 3,5%. Outro destaque é a perspectiva de uma safra recorde. Eu já me referi, o Brasil tem toda a perspectiva desse ano, tem uma super safra. O Blairo Maggi, essa semana, passou a semana inteira me mandando fotos dos caminhões subindo carregados de soja para o norte do país. Está realmente muito animado, o setor está muito animado. Hoje pela manhã, nós tivemos a informação do crescimento da movimentação no mês de janeiro do porto de Rio Grande de 29,1%. Eu já conversei com algumas autoridades portuárias, inclusive lá em São Paulo, que os primeiros sinais do mês de janeiro foram extremamente positivos. Então, a gente espera que essa tendência continue se mantendo durante todo o ano de 2017. E eu queria que vocês me permitissem também, eu vou continuar falando do setor portuário, mas essa apresentação vai se dar depois, durante o dia, pela ANTAC. Mas eu gostaria de dar uma ideia a todos vocês do quadro geral do Ministério dos Santos Portos, de todos os modais, de forma muito resumida, quais são as perspectivas que a gente tem. Até porque tudo vai acabar desaguando nos portos brasileiros. Como eu tenho dito já em outras solenidades, eu acho que o presidente Michel Temer, quando assumiu o governo, tomou uma medida extremamente positiva, que foi, em primeiro lugar, para atender uma exigência da sociedade brasileira, que era a diminuição do número de ministérios, da economicidade, mas também para otimizar os trabalhos. E no caso do Ministério dos Transportes, isso se deu de forma muito forte. Nós agregamos a um ministério que antes tinha a responsabilidade apenas pelas rodovias e pelas hidrovias do Brasil. Nós agregamos o setor, todo o setor da aviação civil, todo o setor de portos. Com isso, mais duas agências reguladoras, no caso, a ANTAC, que agora completa quase 15 anos de existência. Agregamos também a ANTAC, a Agência de Aviação Civil, outras empresas públicas, como a Infraero, que agora faz parte também do Ministério dos Transportes, CEP, SAC. Enfim, o ministério virou um ministério gigante. Hoje, nós temos um ministério com uma dimensão realmente muito grande. Mas, pela primeira vez na história, talvez, do Brasil, nós temos a oportunidade de pensar todos os modais de transportes de forma planejada, intermodal, e isso tem ajudado bastante o setor. Eu não tenho dúvida que, lá na frente, isso vai ter um impacto muito grande no famoso custo Brasil. O que a gente recebeu de rodovia que não levava nada a lugar nenhum, ferrovia sem projeto de porto. E por aí afora vai, não é brincadeira. Então, nós passamos o ano de 2016 inteiro planejando, discutindo não só internamente no Ministério dos Transportes, mas com a equipe da PPI, que está cuidando da parte dos programas de concessão, para, obviamente, ter uma lógica no desenvolvimento da logística do país. Não dava mais para ser do jeito que as coisas eram no passado. E enfrentamos também o ano de 2016 com uma limitação orçamentária violenta em todos os setores do Ministério. Em 2015, a crise se agravou, o orçamento já, do ponto de vista de investimento público, já foi lá para baixo. Em 2016, se agravou mais ainda. E aqui, para vocês terem uma ideia, todo o orçamento para a área portuária, em 2016, foi de R$ 580 milhões. Ou seja, nada. Uma simples dragagem do Porto de Santos, por exemplo, vai custar em torno de R$ 330 milhões, não é isso, Alex? Coisa desse tipo. Durante o ano, nós conseguimos ampliar um pouco esse orçamento com a revisão da meta. E esse ano, nós, com o apoio do Congresso Nacional, com o apoio do próprio setor, nós chegamos a um orçamento, nós temos uma lua de quase R$ 1 bilhão para investimentos na infraestrutura portuária. E aí, nós tivemos que priorizar no setor portuário. R$ 1 bilhão é um aumento significativo, mas ainda é muito pouco para as necessidades que os portos têm. E a primeira linha de atuação do Ministério foi, nós vamos atacar as dragagens. Vamos atacar as dragagens. Como uma vez me disse, acho que foi o Alex que me disse, a dragagem está para o porto, assim como o oxigênio está para o ser humano. A gente passa alguns dias sem comer até, sobrevive, alguns dias sem beber água, mas sem o ar, a gente morre imediatamente. E um porto sem dragagem, da mesma forma. Então, nós, os investimentos dos portos brasileiros estão sendo retomados. Só esse ano, nós assinamos contratos no valor de R$ 800 milhões de reais para as dragagens dos portos de Santos, assinamos a ordem de serviço semana passada, em São Paulo, Itajaí, em Santa Catarina, e Paranaguá, no Paraná. Já estamos dragando o porto de Vitória. E, neste primeiro trimestre, vamos concluir a dragagem do porto do Rio de Janeiro. E teremos ainda, em 2017, as dragagens de Maceió, minha terra, lá em Alagoas, e de Fortaleza, no Ceará. E como resultado desse processo de dragagem dos principais portos brasileiros, nós teremos, sem dúvida nenhuma, o aprofundamento dos canais de acesso, a maior possibilidade de navios de grande porte acessarem os portos, uma melhora da capacidade, da produtividade, a melhoria do preço de frete. Enfim, os portos brasileiros ganham em competitividade. O que nós vamos atacar agora, o nosso planejamento, agora é para atacar os acessos aos portos. Outro problema fundamental, é um gargalo que todos conhecem, e dentro do nosso planejamento, esse é o segundo objetivo. E, ao mesmo tempo, também dar continuidade às obras de infraestrutura dentro dos portos organizados. Na área de rodovias, eu gostaria também aqui de passar rapidamente, a situação não era menos dramática, talvez até fosse mais dramática. Você sabe quanto o Ministério dos Transportes tem contratado em PAC rodovia? Nós encontramos um PAC rodovia contratado de 55 bilhões de reais. 55 bilhões de reais. Contratado. Isso quer dizer que eram obras que estavam em andamento, grande parte paralisadas por falta de recurso orçamentário, e uma grande outra parte que não estavam ainda iniciadas, mas estão contratadas e sob uma grande expectativa da sociedade. Porque se passou durante esse tempo inteiro do que aquilo que estava no PAC, era uma realidade orçamentária, financeira, e não é nada disso. Quando a gente vai atualizar esse PAC hoje, ele vai para 70 bilhões de reais. O nosso orçamento, ano passado, foi de pouco mais de 2 bilhões de reais. Ou seja, seriam necessários quase 30 anos para a gente executar um orçamento, um orçamento que já foi aprovado, que nos foi imposto. Isso, quando se passa, é a realidade em todos os ministérios. Então, o nosso grande desafio no ano de 2016, na área rodoviária também, foi estabelecer prioridades. Vamos ter que priorizar. Porque a gente tinha também de obra de rodovia abandonada, e outras obras sendo iniciadas que não eram tão prioritárias como aquelas que estavam paralisadas. E nós fizemos um planejamento. Hoje nós sabemos exatamente quais são as obras de rodovias que nós vamos tocar no país. Serão 89 obras. 56 dessas 89 nós pretendemos entregar até o final do governo do presidente Michel Temer. Priorizamos aquelas que tinham alto grau de execução. Ou seja, a gente precisa terminar as obras que efetivamente se começaram no Brasil. Não dá para você não terminar uma obra e começar a outra, não termina uma e começa a outra. Priorizamos também aquelas que são fundamentais para o escoamento da nossa produção. E aqui eu cito a 163, 364 no Mato Grosso, a 242 na Bahia, a 163 no Paraná e Pará, a 155 e a 158 no Pará. São obras que estão priorizadas, com orçamento em 2017 garantido. Que nós vamos repetir o orçamento para essas mesmas rodovias em 2018, para que a gente não perca o foco e não deixe de resolver os problemas que a gente tem. Obras também de integração nacional, como é o caso da duplicação do corredor da BR-101 Nordeste, que nós retomamos praticamente em todo o trecho, estava toda paralisada. E, ao mesmo tempo em que nós estamos priorizando, com muito cuidado, com muito diálogo com o setor produtivo, os gastos públicos, nós também estamos tocando o PPI. Esse plano de parcerias e investimento que o governo do presidente Michel Temer criou, que define aquelas obras que são prioritárias para irem ao mercado no processo de concessão. Foi preciso se fazer um trabalho gigantesco para que a gente chegasse hoje num programa definido, com o portfólio de projeto aprovado, com a confiança do mercado. A gente teve que viajar o mundo inteiro, remodelamos o projeto em todos os modais, ouvindo o setor produtivo, ouvindo os investidores internacionais. Nós estivemos na Europa, em vários países, no Japão, na China, nos Estados Unidos. ouvimos contribuições de quem tinha mais experiência no setor. Como diz o Moreira, trocamos a ideologia nas concessões pela aritmética. Pela aritmética. Acho que isso é uma frase impactante, mas ela é real. Remodelamos, estamos ainda em final para remodelar todo o sistema de financiamento das concessões, para que a gente não tenha mais a dependência que as concessões que foram feitas anteriormente tinham do BNDES. E aí nós temos aí um grande rol de concessões feitas e com problemas seríssimos de financiabilidade. Finalizamos agora para a área de aeroportos um sistema de mitigação de risco cambial, que era uma das principais reivindicações do setor. Estamos discutindo esse mesmo instrumento. Claro, vai ser diferente porque a lógica é diferente também para o setor ferroviário. E o PPI, eu quero aqui trazer essa informação, ele tem 34 projetos aprovados na primeira reunião, que se realizou em setembro do ano passado, 14 na área de infraestrutura, todos absolutamente dentro do cronograma que foi estabelecido. E aqui eu trago que na primeira rodada de leilões, que foi realizada em novembro do ano passado, nós tivemos a renovação antecipada aqui no setor portuário de contratos de arrendamento do terminal de containers TECOM, do Porto de Salvador, do terminal de fertilizante FOSPAR, do Porto de Paranaguá, que resultarão em investimentos na ordem de 850 milhões de reais e geração de mil empregos direto. No dia 23 de março, teremos o leilão de duas áreas de Santarém, no Pará, inclusive em Bolsa, na Bolsa de Valores, na Bovespa, voltadas à movimentação de combustível. Já o leilão do terminal de trigo do Rio de Janeiro, também já com data confirmada, será no dia 20 de abril. Também foram abertas as consultas públicas para o leilão de três terminales portuários, um de celulose e um de veículo em Paranaguá, além de um terminal de celulose no Porto de Itaquim, no Maranhão. Investimentos previstos na ordem de 400 milhões de reais e geração de mais de 200 empregos diretos. Desde a Lei dos Portos, 12.815 de 2013, já foram autorizados 71 projetos de terminais de uso privado e 87 outros estão em análise. Somados, esses investimentos podem chegar a 24 bilhões de reais. O Adalberto disse que a previsão dos que já estão autorizados chega a 14 bilhões, ou seja, no total pode chegar até 24 bilhões de reais. Ainda existem pelo menos 20 pedidos de prorrogação antecipada de contratos de arrendamento portuários em análise pela ANTAC, com possibilidade de mais 10 bilhões de reais de investimento. São metas que definitivamente, se efetivadas, alavancam o setor. Com esse objetivo também de alavancar o setor e principalmente de desburocratizar o setor, eu quero aqui, me permita, eu sei que já estou passando o tempo, mas estou finalizando. Eu quero aqui saudar a iniciativa, a iniciativa da iniciativa privada, que provocou o Ministério dos Transportes, provocou a Casa Civil. Imediatamente nós recebemos essas propostas que vieram do próprio setor, com o objetivo de desburocratizar, de se tornar análise para investimentos mais rápidos, mais rápidos e mais efetivas, nós montamos no Ministério do Trabalho um grupo de trabalho, que efetivamente funcionou. Foram mais de 30 reuniões realizadas dentro do Ministério, com o objetivo de revisar um decreto presidencial. E a gente, a partir daí, ter um novo marco legal do setor portuário, é um processo que discutiu ampliações de prazo, adaptações de contrato, simplificação dos processos e amplificação das áreas, com o propósito, claro, como já disse aqui, de reduzir burocracia e atrair investimentos. Eu acho que é isso que o setor precisa. Essa proposta do Ministério dos Transportes, construída junto com a ANTAC, com todo o setor privado, ela está em fase final de análise na Casa Civil. Hoje de manhã, eu conversei com o presidente Michel Temer e relatei a ele a necessidade da Casa Civil finalizar essa análise o mais rápido possível, para que ele possa, de uma vez por todas, assinar o decreto e a gente publicar e partir para a segunda etapa. E a segunda etapa, nós já estamos com um grupo formado, nós queremos devolver a autonomia dos portos delegados. Esse é o nosso objetivo, é o segundo passo para que a gente possa ter mais dinâmica no setor. Enfim, para finalizar, nós temos também os leilões dos aeroportos a serem realizados agora no dia 16 de março, com uma expectativa de sucesso muito grande. No setor de óleo, gás e energia, os cronogramas de leilões também estão dentro daquele que foi esperado. E, no mais, o que a gente espera é que o Brasil volte a crescer e que o setor portuário dê a sua imensa contribuição. Então, eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, espero ter, de uma forma geral, contribuído para dar as informações necessárias, para vocês terem uma noção de como está o setor. É um momento de muita expectativa, mas também de muito otimismo. E eu quero transmitir esse otimismo que o governo tem para quem efetivamente produz e movimenta os portos brasileiros, que são os senhores que estão aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.